Oh, musa do meu fado, oh, minha mãe gentil, Deixo-te consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. E em tua tensa amada se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se o imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, cocairos, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazônia, que corre atrás dos montes, E numa pororoca desacoa no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se o imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se o imenso Portugal.